Hoje, 18 de janeiro de 2023, nós fomos surpreendidos com mais uma notícia que mostra que no Brasil nós não vivemos um ambiente de normalidade democrática. O deputado Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara Federal, foi acordado às 6 horas da manhã na sua residência, ao lado da sua esposa e da sua filha pela Polícia Federal. E não foi acordado pela polícia em função de uma denúncia a respeito de desvio de recursos públicos ou de corrupção. Foi acordado porque ele representa um segmento da população que pensa diferente daqueles que atualmente governam o país. Ele foi acordado porque, de acordo com a decisão do ministro Alexandre Moraes, que foi recentemente publicizada, nós temos uma ilação a respeito da possibilidade de que Carlos Jordi tenha uma ligação com alguém que, no dia 8 de janeiro, se posicionou contra o governo naquele triste espetáculo de depredação dos prédios públicos que todos nós repudiamos. Nós não podemos aceitar, como novo normal no Brasil, a excepcionalização permanente da nossa Constituição. A defesa da inviolabilidade do mandato é um dever de todo cidadão brasileiro, porque é o cerne, é o pilar, é a essência da nossa democracia. Nós repudiamos esse tipo de comportamento, nos solidarizamos com o deputado Carlos Jordi e nós já estamos ultimando providência junto ao presidente do Congresso Nacional, solicitando uma reunião antes do início do período legislativo, para tratarmos justamente do restabelecimento desse equilíbrio necessário entre os poderes da República e também com o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. Nós acreditamos que o restabelecimento da normalidade democrática é imperiosa e essencial para que nós possamos viver em um país em que todos possam exercer o seu direito de ter a sua opinião política e a sua liberdade de expressão respeitada e resguardada sobre o manto da Constituição brasileira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto